E aí rapaziada, tudo certo? Tô aqui no Balneário Rincão, um evento de grafite que a gente vai fazer pintar essa escola. Já peguei o meu kit aqui de 5 latas, escolhi dois tons de amarelo, um violeta azulado, preto e branco clássico, tenho mais algumas opções aqui, tô com o tripé ali também, então vou filmar em terceira pessoa, é isso aí, vai pintar Zion, eu e o Guardiopan aqui, e mais muita gente lá, depois eu vou mostrar todos os trabalhos, é isso aí, vou começar. Parece a... a vada chiquinha, tá ligado? A vada chiquinha, não é o... Boa, boa, tá acompanhando legal, tá acompanhando legal. É foda, né? A CIDADE NO BRASIL 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 A FISTA A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Com esses tons mais escuros, tipo o de azul e roxo, isso aqui ainda é um violeta né. Vou jogar o preto transparente. É o pacífico. Se ele vai me tentar, vai acabar de cima. Com essa, com essa, com essa, com essa. É isso aí, é isso aí? Não, nós estamos aqui. Espície. É um negócio para chegar no meu pai. Meu pai, não pode ser muito bom. Espície. Tô curtindo esse aí, bem limpo, bastante volume, amanhã vai preto e branco, vai dar uma vida diferente já, guardi pan sinistro, sinistro. E aí, dá um bom dia. Trampo do Vejam. Zion. Joe. Garpa. Vamos continuar aí. Agora sim. Aí, obrigado Zion, salvou aí nessa lata e na dica também pra jogar esse brilho. No caso, esse rosa aqui, ele não tava saltando. O trabalho em si não tava saltando tanto, não tinha nada tão brilhante. Ele deu a dica de usar esse aqui, ó. Dá pra ver aqui, ele tá. Ele faz pular fora, no caso. Gostei bastante da solução. Valeu. Então, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Essa sombra aqui e mais uma depois, com um tom mais parecido com a parede, mas mais escuro. Vai ficar entre os dois, uma sombra mais escura, depois uma mais clarinha e ele dá uma saltada. Música E esse é o murinho finalizado. Música Esse é o mural, painel, no caso, finalizado. Música É isso, satisfação poder pintar do lado desses dois monstros. Música Os meus painéis favoritos desse ano, hein? Música A gente sabe até agora. Música 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 Música